Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje queria vos falar um pouco sobre fotografia de rua ou street photography. Para isso, criamos, fomos dar uma voltinha na nossa cidade de Leiria e vamos usar algumas fotos que tirámos hoje como exemplo para explicar algumas das técnicas e dar algumas dicas daquilo que usamos, como fazemos, como gostamos de fotografar. Bom, vou começar aqui, estou a ver as fotos aqui no iPad para me guiando, vou começar aqui com uma foto de um reflexo num lago com uma casa de patos. Esta foto foi mesmo pelo reflexo e foi editada de forma a parecer mais amarelada, ou seja, com uma temperatura mais, por do sol, digamos assim, mais quente. Achei que ficava aqui engraçada esta edição porque ao fazê-la puxava um pouco pelo reflexo na água, não estava assim tão definido, a edição ajudou a puxar. Antes, me esqueça, é de referir que todas as fotos foram tiradas com a mesma lente, fomos com uma lente de 50mm, uma prime, sem zoom, fazer este dia, digamos assim, de street photography. É uma lente que eu adoro usar para street photography, eu sei que é um bocadinho de controvérsia este tema, há pessoas que preferem outras distâncias focais ou preferem zooms. Eu, pessoalmente, gosto muito, muito, muito de usar a 50mm, acho que por ter uma visão parecida com o olho humano, é muito engraçado ver os resultados. Não são fotos que saem completamente fora, tipo uma grande-angular ou uma zoom, mas são fotos que eu acho que ficam com uma parecença ao que a pessoa viria, ou veria, neste caso, se fosse visitar a cidade como nós fomos. Continuando aqui para a segunda foto, a segunda foto ainda é no mesmo parque, com uma edição ligeiramente diferente, aqui puxamos pelos verdes, pois, como se pode ver, temos ali, damos os lados, isto é uma mini ponte, temos ali a parte verde, temos ali a parte verde, temos ali a arvorede, que puxa pelos verdes e então demos ali destaque à cor verde para chamar a atenção e focar o olho neste retângulo central para ajudar também a centralizar a ponte e fazendo da ponte mais ou menos um espaço negativo, ou seja, o verde está de um lado, o verde está do outro e super carregado e no meio é como se não tivessem grande coisa para chamar a visão e então gostamos desse efeito, ou gostei desse efeito e então ficou assim editada a fotografia, muito carregada dos dois lados, nada no centro, é um bocadinho contrassenso, mas achamos que funciona bem pelo espaço negativo. Passando aqui à próxima fotografia, são os patos, basicamente esta fotografia foi tirada de cima para baixo, ou seja, de uma ponte para baixo, onde os patos estavam a passar, aqui não fizemos grande edição, a única coisa que tem é puxar um bocadinho pela cor da água, que estava um bocadinho mais verde e nós passamos um bocadinho mais para o azul e pronto, gostámos não só dos patos enquadrados, mas também daquele reflexo que está no canto superior direito de um monte verde, que fica assim desfocado e do lado esquerdo a ver-se aquelas plantas subaquáticas, digamos assim, gostámos do contraste, ficou uma foto muito engraçada e pronto, passando aqui à próxima foto, ainda é do mesmo local, basicamente, é 5 metros, com uma série de patos nestas mini-docas, isto é um sítio onde normalmente param as canoas e essas coisas, hoje estava fechadas, hoje estava fechadas, portanto estavam lá os patos a aproveitar o sítio e então aqui resolvemos baixar-nos imenso, ou baixar-me imenso, para dar aquele foreground e depois as leading lines, ou seja, as linhas do apoio, do suporte das docas a guiar o olho até ao sujeito principal que serão os patos nas docas, sentados em pé, uma série deles, e pronto, foi essa um bocadinho a ideia, dar aqui um foreground à coisa que não tinha nada, então, para eu fazer, baixei-me mesmo até ao nível do chão, basicamente, deitei-me na terra para tirar esta fotografia, próxima fotografia, é uma fotografia de, eu gosto de chamar uma fotografia de confusão, ou seja, estava aqui uma série de carros e depois atrás uma série de pessoas e lá no fundo o castelo de Leiria e aqui a ideia foi um bocadinho passar a confusão, digamos assim, que estava nesta altura, ou seja, ver-se os carros todos, ver-se as pessoas todas lá atrás no dia de feira, que era dia de feira, e depois, para contrastar com isso tudo, o castelo lá em cima a dar aqui uma imponente figura à fotografia e achamos que compõe bem a fotografia de baixo para cima, fica uma fotografia bem composta, e pronto, nós gostamos desta vista e aqui está. Passando à próxima, basicamente é uma selfie, não é uma selfie porque eu estou desfocado propositadamente, mas gostei do reflexo dos vidros, estavam ali três janelas que tinham a armação ligeiramente diferente, por alguma razão, e achei que ficava engraçado parar na do meio e tirar uma foto a direito, basicamente, com as janelas focadas, mas eu desfocado, e então ficou uma foto assim. Na edição o que fizemos foi puxar um bocadinho mais, lá está, para a temperatura amarela, e puxar um bocadinho o atingimento para o verde, para puxar os verdes das árvores que estavam por trás, e dos corrimãos, corrimões, 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 que estavam à frente, e dos pinos, achamos que até ficou uma composição muito engraçada, está muito centrada, e pronto, foi isso que fizemos esta fotografia. Aqui, foi um bocadinho mais à frente, a passar por baixo de uma ponte, que tinha, basicamente, este tubo, que serve para alguma coisa, mas que chamava bastante a atenção porque a ponte é completamente cinzenta, não é, do cimento, e depois tem um tubo amarelo que corre de um lado ao outro, e pronto, nós optámos aqui por desfalecer as cores todas, tirando o amarelo, e dar este efeito de guiar o olho com a cor, não só com o foco, ou com onde está mais claro ou menos claro, mas com a cor, assim temos aqui uma linha, ou temos aqui um L, digamos assim, amarelo, que chama muito a atenção, e foi isso que quisemos fazer, e pronto, foi essa a edição que fizemos nesta foto. Também pusemos um bocadinho os cantos mais escuros, só para dar a ideia de estar debaixo de uma ponte, ou seja, escurecer todo o ambiente. Passando aqui à próxima foto, temos aqui uma senhora, que ia à minha frente a pé já há muito tempo, e eu achei, por que não, tirar-lhe uma fotografia, sem se ver a cara, obviamente, mas tirar-lhe a fotografia num ambiente que eu acho muito a piada em Leidia, que faz uma zona que faz um túnel, basicamente, com árvores, as árvores tapam de um lado ao outro, e fica este efeito engraçado, especialmente quando vai alguém a andar, e aqui eu achei piada ver a senhora a passear, e então achei que dava um sujeito muito interessante neste ambiente ligeiramente diferente de cidade, digamos assim, um ambiente um bocadinho mais verde que o normal, e então pronto, aqui está a foto, não tem grande edição, muito sinceramente, o que fizemos foi escurecer todo o túnel um pouco, e depois dar um bocadinho de brilho ao fim do túnel, como se a luz estivesse a entrar. Pronto, a luz estava um bocadinho mais neutra, nós resolvemos diferenciá-la mais, em vez de estar tão neutra. Próxima foto, é uma rua típica do centro de Leiria, e quando são estas ruas mais típicas, em calçada, com prédios antigos, que não têm grande cor, pelo menos aqui na zona não têm grande cor, o que nós gostamos de fazer na edição é pôr a preto e branco, achamos que realça mais os detalhes, e como as cores não são essenciais para a fotografia, achamos que é uma boa edição a fazer, para chamar a atenção. Propositadamente, apanhei aqui uma série de pessoas, três estavam a olhar para mim por acaso, duas estavam a olhar para lá, e ia dizer que neste momento ia sendo atropelado por uma carrinha do CTT, que isto é numa estrada, e o conto não estava muito ralado, se eu estava a tirar fotografias na estrada ou não, ia-me passando a ferro, mas pronto, correu tudo bem, estou aqui, estou a fazer o vídeo, está tudo tranquilo, e deu uma foto bonita, pronto. Passando aqui à próxima fotografia, isto é um prédio pouco mais à frente, que estava coberto com uma publicidade grande, ainda se vê aqui a armação dessa publicidade, mas tiraram a publicidade e então dá para ver o que está por trás, com as janelas partidas, com os pombos nas janelas, com tudo escuro lá dentro, é um prédio que está abandonado, ou pelo menos tem esse aspecto, e então é uma fotografia muito característica, vá, dos prédios que estão abandonados, ou de casas abandonadas, que nós temos, pelo menos no centro de Leiria, e quando vamos fazer uma sessão de street photography, gostamos sempre de dar um bocadinho, ou trazer um bocado do que a cidade nos passa, ou seja, e nós no centro de Leiria temos um bocadinho esta ideia de prédios antigos, alguns infelizmente que estão abandonados, ou devolutos, ou seja o que for, e isso é mau na vida real, mas na fotografia até funciona bem, fica uma fotografia em que passa alguma coisa, passa uma história, ou seja, nós pensamos logo, uau, quem é que terá vivido aqui, e o que é que terá acontecido para isto ter ficado assim, será que foi um fogo, a pintura está aqui toda estranha e negra, e pronto, achamos que funcionam muito bem. Aqui na próxima fotografia, temos aqui um pássaro, é uma decoração que está nesta rua, são uma série de pássaros cortados, parece-me em cartão, ou vinilo, ou acrílico, se calhar, se calhar são em acrílico, e um deles estava a baloiçar, com um fundo que dava para notar, também, o estilo de edifício dessa zona, e então optei por tirar a fotografia a este pássaro, a este cut-out, digamos assim, a este em particular, porque dá para ver o prédio por trás, e ver em que ambiente é que ele está inserido. Passando aqui à próxima fotografia, são algumas mesas de café, que estavam completamente vazias, como se pode ver, foquei aqui na segunda mesa, para ter uma mesa de foreground, e para ter mais mesas de background. Por acaso, se calhar era uma das mesas que estava mais bonitinha, que tinha o jarrinho centrado, mesmo centrado, não tive que ir lá e mexer, tinha a planta por trás, tinha as cadeiras, e estavam ambas ao sol, correu bem, acho que ficou engraçada a fotografia, passa bem o ambiente em que vivemos, especialmente nesta altura de Covid, não é que está tudo vazio, os cafés estão vazios, infelizmente, e passa um bocadinho dessa, dessa realidade. Passando aqui à próxima fotografia, ainda na mesma rua, é de uma montra, ou de um expositor de uma chapelaria, como se pode ver embaixo, meia palavra, digamos assim, e aqui a ideia foi mostrar mesmo os chapéus, uma coisa muito típica da cidade, para quem conhece a cidade, é uma casa típica, e como os chapéus estavam todos, ou eram todos, assim, numa cor mais soft, tirando um ou outro, que são negros, o resto é tudo uma cor mais soft, nós optámos por fazer uma edição igualmente mais soft, um bocadinho atender, outra vez, para a temperatura mais quente, e tirar um pouco o contraste, ou seja, fazer a imagem toda um pouco mais suave, de acordo com os chapéus que estavam, e achamos que ficou muito bem, ficou muito clean, daquele aspecto de verão, apesar de hoje ser o último dia, ou pronto, estarmos nos últimos dias do verão, e pronto, achamos que ficou engraçada, lá está, fotografada a 50 milímetros, grande parte das fotos foram 1.8, F1.8, abertura, se não estou em erro, e pronto, passando aqui à próxima, é mais uma rua característica, aqui também se pode ver alguns pássaros, pendurados lá em cima, mas o foco é mesmo aquele túnel lá em baixo, com algumas motos estacionadas, porque isto é uma rua típica, basicamente o centro de Leiria é um bocadinho assim, prédios de um lado, prédios do outro, e depois alguns túneis com casas, ou seja o que for por cima, e então achamos que isto era a foto típica, basicamente isto é a foto que caracteriza a cidade em que nós estávamos a fotografar, Leiria, portanto foi o que fizemos, foi apanhar aqui um bocadinho o coração da cidade. Próxima foto, esta foto tem mais que se lhe diga, isto é, não sei o que é isto, mas parece um castelo de cartas, e por acaso nesta altura estava a passar uma senhora, mesmo no centro, o que foi bom timing, mas tenho que admitir que vinha um senhor atrás dela, que foi completamente retirado com Photoshop, basicamente o truque quando isto acontece é tirarem uma foto, ou vão tirando fotos, e depois escolhem aquela que vocês querem, neste caso era com a senhora no meio, o senhor vinha já não sei onde, acho que era perto da primeira janela à direita, e o que vocês fazem depois é, como tem várias fotos, alguma dessas fotos há de ter essa janela limpa, e o que vocês fazem é sobrepor essa secção da foto, tudo alinhado, tudo com a mesma cor, tudo de igual, obviamente, é sobrepor essa parte da foto à foto principal, se é que me faça entender, e então tiram a outra pessoa, que neste caso não era de todo o objetivo estar, na fotografia. Pronto, e assim ficámos aqui com a fotografia centrada, com a senhora, com as escadas que dão para o antigo Banco de Portugal, que agora é um museu, é onde se fazem exposições, onde se fazem exposições, e ficou tudo centrado, o que foi bom timing, por acaso correu bem e ficou como nós queríamos. Aqui, não é uma rua, é uma parte de um largo em Leiria, e aqui a ideia era mostrar a profundidade deste caminho, mas não só isso, queríamos também mostrar que para bem ou para o mal somos uma cidade, somos, estamos numa cidade que se preocupa com o Covid e tem circuito e tem ali os avisos todos em cima, e queríamos dar essa, esse toque, queríamos mostrar que é uma realidade que vivemos, e a fotografia deve retratar-me a realidade, não é? E então achámos que era importante ter uma foto, que mostrasse o caminho todo e lá ao fundo ter todos os avisos necessários para andar na rua com o Covid, infelizmente, e então foi o que fizemos, e basicamente o que fizemos à imagem foi um fade, basicamente foi não ter tanto contraste na foto, foi tirar bastante contraste para dar este efeito assim mais fade, mais triste, mais abatido, menos colorido, que nós achamos que joga bem lá com os avisos do Covid, que infelizmente não deixa ninguém feliz, portanto achámos que iam bem com o mood. aqui passando à próxima fotografia, temos aqui o Rio Líos em baixo, vê-se o reflexo aqui de um cano, temos um café fechado em cima e temos uma rapariga a passar ao telefone, ao telefone, a ver o telefone, já no canto da imagem. Esta foto foi tirada propositadamente com a rapariga neste sítio, ou seja, eu estava do outro lado do rio e tive algum tempo à espera que ela chegasse mais ou menos àquela zona, depois tirei três ou quatro e escolhi esta, porque queria dar a ideia de, ok, ela já passou aqui e para onde é que vai? se tivesse tudo muito centrado, eu acho que perdia-se um bocadinho essa essa história, essa essa é uma fotografia da miúda, não, é uma fotografia sobre o café que tem uma miúda que por acaso passou ali e se calhar deixa aquela, ok, ela vem dali, já fez este caminho todo que está à direita e agora ainda vai fazer mais caminho para a esquerda, ou seja, cria aqui uma uma história, digamos assim, à volta da imagem, não é só uma foto sem significado, tem aqui algum significado por trás, apesar de às vezes não ser tão perceptível, mas para nós, para o fotógrafo, tem e acho que isso é importante, mesmo que às vezes não passe, acho que é importante para o fotógrafo ter uma lógica por trás. Passando aqui à próxima fotografia, temos aqui uns grafitis numa parede completamente vandalizada, é uma coisa que eu pessoalmente gosto de fotografar, gosto de fotografar grafitis feios por alguma razão, não sei bem explicar, mas acho que é o que mostra uma cidade no seu real, ou seja, não é não é uma parte que está limpa porque foi limpa há dois dias mas e é fotografada nessa altura e depois fica suja, não é uma rua que está fechada só durante um dia para fazer uma sessão fotográfica e normalmente não é assim e está cheio de trânsito, não, eu acho que quando se fotografa paredes assim com grafite e vandalizada seja o que for passa um bocadinho a essência uma parte pelo menos a essência real da cidade não é não é tudo perfeito numa cidade obviamente e nesta zona esta parede está assim são 50 metros mais ou menos de parede que está assim vandalizada com estas janelas partidas com estes grafitis que dizem sabe-se lá o quê não é e pronto é um bocadinho essa ideia neste caso debatemos um bocadinho sobre a ideia aqui no canto superior esquerdo de manter ou tirar os verdes destas folhas desta árvore era muito fácil tirar em photoshop mas resolvemos manter por uma simples razão vê-se se notarem bem em cima as sombras das árvores e achamos que o verde aqui dá alguma vida a esta fotografia ou seja como queremos passar o real nesta fotografia também é real estar ali um bocadinho de árvore pronto e este foi um bocadinho a nossa lógica não limpar aquilo e pôr isto tudo muito simétrico e muito limpinho que ficaria não é sem aquele verde mas ficaria um bocadinho irreal portanto resolvemos manter passando aqui à próxima foto temos aqui duas senhoras que estavam a olhar por acaso não era para mim mas estavam a olhar para algum lado perto de onde eu estava a fotografar o que é bom estão aqui a passar numa ponte que faz uma onda é uma ponte engraçada eu estava lá 5 minutos 10 minutos à espera que passasse alguém muito honestamente e estas duas senhoras foram o sujeito perfeito já tinha passado mais gente foram o sujeito perfeito porque traziam as duas máscaras e eu acho que isso passa um bocadinho a essência do que vivemos agora andar de máscara na rua não é obrigatório mas há muita gente que o faz e então foram elas as duas o sujeito perfeito para fotografar ali em meio da ponte enquanto passeavam ou iam por algum lado ou seja o que for e pronto passando aqui à próxima basicamente foi virar-me para o outro lado e estava lá um pombo foi só estava por um lado a ponte virar estava lá este pombo aproveitei para o fotografar ele estava muito contente de ser fotografado até dar por mim e fugir aqui não há grande coisa a dizer aqui é só dizer que ainda bem que tinha o foco automático ligado para quem já viu o nosso vídeo das definições básicas das definições básicas da máquina fotográfica sabe que eu apoio o foco automático especialmente em máquinas novas e aqui foi um caso que se tivesse com foco manual era impossível basicamente o pombo teve 3 segundos se tanto nesta posição foi virar-me olhar para ele foco automático disparado foi mesmo assim tanto que só uma foto é que apanhei o pombo a segunda foto já não estava lá apesar de parecer que está ali muito quietinho é mentira é mentiroso e foi isso mas gosto de ter isolado o pombo e atrás estar tudo tudo desfocado acho que ficou uma foto muito engraçada mesmo o amigo dele que está a poucos centímetros já está desfocado lá está uma das vantagens de ter uma abertura de lente bastante grande conseguem esborratar digamos assim tudo o que não é o vosso sujeito passando aqui à próxima isto é assim uma foto mais artística pronto queremos dar aqui um bocadinho é no mesmo sítio da foto da abcada da senhora queremos dar aqui um pegando no mesmo sítio dar uma atmosfera diferente então o que fizemos foi tirar contraste baixar a claridade ou o brilho e pôr a foto como se fosse tirada no meio da floresta muito verde e com pouco contraste não tem propriamente a ver com a floresta mas muito verde e focar só ali um bocadinho de nada neste isto basicamente é um limite porque para a esquerda desta fotografia é o rio portanto é para as pessoas não se aproximarem muito do rio coisa que eu já estava a fazer mas pronto não interessa é para a fotografia portanto as coisas contam depende e então a ideia foi mesmo dar aqui a sensação de profundidade e de continuidade que tem esta proteção à beira do rio apanhando ali uma pessoa mas sem se ver foi esse mesmo o objetivo não queria que se notasse sequer que era uma pessoa só se nós olharmos duas vezes é que conseguimos notar que estava ali alguém e se notarem bem é uma pessoa que leva uma bicicleta pela mão e pronto foi este um bocadinho o ambiente que queríamos passar e agora vamos aqui para a última foto é uma ponte que está encerrada ao público por causa do Covid mais uma vez mas é uma ponte que é uma ponte muito característica porque é a própria ponte é um parque de crianças como se pode ver ali com alguns brinquedos alguns não sei o que se pode chamar isto alguns algumas coisas montadas é um parque de crianças e é uma ponte que está forrada a azul tem tipo um tapete azul em todo o seu comprimento o que fica muito engraçado porque da vista de onde eu tirei que foi de outra ponte a seguir só se vê árvores e depois a ponte a passar de uma árvore para a outra basicamente não se vê os caminhos onde ela vai dar não se vê isso tudo e achamos que fica muito gira eu gosto muito desta fotografia acho que passa aqui uma ideia de que é uma ponte que está no meio da floresta não tem propriamente cidade nenhuma mas tem não dá é para ver porque está coberta de árvores e então achamos que ficou bastante engraçado pronto esta foto também estava mais verde estavam mais verdes as árvores mas aqui achamos que ficava mais gira com uma temperatura um pouco mais quente a puxar para o amarelo até porque assim contrasta mais com o azul da ponte o azul assim chama mais a atenção o amarelo fica mais esbatido e pronto é um bocadinho isto que eu queria falar é a maneira que fotografámos nós gostamos muito não só eu mas os meus colegas também de fotografar com lentes prime nem sempre mas grande parte das vezes vamos com primes preferimos que o zoom seja um bocado as nossas pernas e gostamos desse exercício não só exercício físico mas exercício mental de ter que fotografar com uma com uma lente com uma com um range com uma agora falta uma palavra fixa uma lente fixa uma lente prime e pronto espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha servido para alguma coisa espero que algumas dicas que nós demos vos possam ser úteis não se esqueçam de fazer like subscribe se há alguma questão alguma coisa que queiram deixar nos comentários força nós ou eu tentarei responder sempre e mais uma vez muito obrigado por terem visto o vídeo já vai longo eu sei mas pronto obrigado mais uma vez e até à próxima obrigado obrigado